A guarnição policial do 4º Batalhão estava em patrulhamento durante a noite no bairro São Marcos e ao passar por determinada rua, percebeu que aos fundos de uma residência, alguém, ao avistar a guarnição, tentou correr e se esconder. Os policiais, atento que podendo ser alguém que estava foragido da justiça, parou e abordou o morador da residência. Relatou que teria presenciado o policial e pediu autorização para fazer uma vistoria na residência, o que foi concedido aos policiais. Logo que adentraram, os policiais, em um dos quartos, encontrou embaixo de uma cama escondida um suspeito que já é procurado pela polícia porque havia contra a pessoa dele um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal comarca aqui da cidade de Cacoal. Foi informado a ele a respeito da ordem judicial e o mesmo foi encaminhado aqui para a delegacia de polícia onde foi registrada a ocorrência e posteriormente entregue na casa de detenção aonde estará à disposição da justiça.